Aquele instante que você partiu, descobriu o nosso amor Agora não vou mais chorar, não sei de esperar Que esse problema é o fim E vai começar, só vou gostar, quem gosta de mim 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 Aquele instante que você partiu Só me lembro do que há de bom Em meu tempo Para mim, não me enlouquecer Aquele instante que você partiu, não me enlouquecer A minha vida devem pegar Em cada beijão, sempre ficarei E você não vai me deixar Eu aprendi demais, foi sempre um bom Amor Mas o destino quis você Para mim, não me enlouquecer A minha fé, quando o dia de você chegar Eu quero de bom Não me enlouquecer Não me enlouquecer Não me enlouquecer A minha fé, quando o dia de você chegar Eu me enlouquecer Eu quero de bom Não me enlouquecer Amém. 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 Tudo eu te esperava Nas horas mais sublimes Do meu erro Vai com Deus O amor está aqui Vai com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o filho está traçado Nós vivemos lado a lado Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Vai, Matrela, Viva Vai, parceira É parceira Desilusão Uma decepção Agora sou partido Anima que cai O pão que não sai Passar o perigo Sempre assumi Que o mundo de cor É todo perdido Nada tem calor Tudo perde a cor Até o sol perde um milhão Posso me dar aqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Posso me dar aqui Vou mesmo ser louco Ou sem direção Ali nunca mais Posso me dar Posso me dar aqui Posso me dar aqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar Não quero mais amar Posso me dar aqui Vou mesmo ser louco Sem direção Nada importa mais Eu vou ter solidão Posso me dar aqui Posso me dar aqui Desilusão Uma decepção Desilusão Uma decepção Desilusão Uma decepção Desilusão Tudo pode er Kidorno Num dia Tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o milho Não dinheiro Posso me dar aqui Não deveria mais voltar Pra meu elo Não quero mais amar Eu sou linda aqui Vou mesmo sem dúvida Eu sei que é só Na limpa pra lá Eu sou linda Eu sou linda aqui 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 Eu sou linda aqui